O SENAC de Pato Branco está oferecendo novos cursos nas áreas de saúde, informática, culinária, beleza e outras. Alguns desses cursos são realizados em parceria com o Sindicomércio, atendendo a demanda dos comerciantes locais. No total, são três opções. Instagram para negócios, comunicação assertiva aplicada às vendas e qualidade no atendimento ao cliente. São cursos que também, no início do ano, a gente fez uma pesquisa, fez uma enquete com as empresas associadas do Sindicomércio e, a partir disso, eles levantaram os temas e a gente, a partir disso, lançou os cursos. O SENAC também disponibiliza cursos profissionalizantes com carga horária ampliada, como recepcionista, técnicas atuais em cortes, penteados, coloração e tratamento capilar, doces para festas, preparo de pizzas e produção de pães doces e salgados. Entre os cursos gratuitos desta nova turma, destaca-se o de recepcionista, que tem uma duração de 160 horas. O recepcionista é um curso que todo o atendente, toda pessoa que trabalha com o atendimento, deveria fazer, porque ele abre essa gama de informações sobre o recepcionista. Quais as funções do recepcionista, como ele atender o público, como ele ser atencioso com esse público. Então, o curso de recepcionista vem nesse sentido. Uma novidade do SENAC são os cursos gratuitos de curta duração, oferecidos aos sábados. As opções incluem gestão administrativa em empresas, maquiagem social, tranças e penteados, aplicativos básicos em informática, primeiros socorros, coleta de exames laboratoriais, cuidados especiais com idosos, atendimento a emergências cardiorrespiratórias, operações essenciais para Excel, além de humanização e ética na assistência aos serviços de saúde. Foi um insight nosso aqui, dentro da unidade mesmo, que a gente ouvia muito das pessoas, que elas não tinham o tempo necessário para fazer os cursos no período da noite ou no período da manhã e da tarde que o SENAC oferece. Então, é uma oportunidade para essas pessoas que não tinham o tempo disponível durante a semana, no período da noite e no período do dia, manhã e tarde, também fazerem esse curso aos sábados. Então, é uma possibilidade a mais de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional que o SENAC traz numa data, num horário mais tranquilo para as pessoas que trabalham durante a semana. Vários cursos gratuitos que ocorrerão ao sábado são voltados para a área da saúde, atendendo a uma demanda crescente na cidade e na região. As empresas dessa área de saúde, por saber que o SENAC já oferece o curso técnico em enfermagem e outros cursos na área de saúde, como cuidador de idoso, eles nos procuraram, empresas da área de saúde, solicitando que se a gente tivesse cursos nessa modalidade, na área de saúde, a gente fosse ofertando esses cursos e eles nos ajudariam também com a captação dos alunos. Então, é uma parceria também que vem, uma demanda que vem aí do mercado e a gente está aí, como o SENAC faz sempre, atendendo essas demandas e ministrando, trazendo esses cursos para o nosso grid. As inscrições podem ser realizadas até o final desta semana. Tanto as inscrições e mais informações sobre os cursos podem ser obtidas através do site www.pr.senac.br barra cursos ou pelo telefone 46-3272-3700, na unidade do SENAC.